Chama Noves Quem anda de cavalo e charrete Não vai dar cavalo de pau na caminhonete Olha que tá estourado na internet É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu Pra asa do playboy, a roça venceu É nóis gastando a grana do gado que nóis vendeu Pra asa do playboy, a roça venceu É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu Pra asa do playboy, a roça venceu É nóis gastando a grana do gado que nóis vendeu Falaram que quem nasce pião Nunca vai botar o pé numa maçã Falaram que quem veio da roça Nunca vai levar uma vida luxuosa Quem usa só chapéu e botina Nunca vai cair no gosto das meninas Quem anda de cavalo e charrete Não vai dar cavalo de pau na caminhonete Olha que tá estourado na internet É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pra asa do playboy, a roça venceu É nós gastando a grana do gato que nós vendeu Pra asa do playboy, a roça venceu É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pra asa do playboy, a roça venceu É nós gastando a grana do gato que nós vendeu Pra asa do playboy, a roça venceu Oh, 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 papai E a roça é boa demais E a roça venceu Chama, chama, soror de novo E essa é do meu parceiro, trabalhada O rei da cana é dada Só o ouro, só o ouro, só o ouro Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você ligar chamando de mozão Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você me der a chave do portão Falou que tá com raiva da minha cara E na sua casa eu não vou entrar Faz quando bebe que sente saudade Liga me pedindo pra voltar Você é patricinha, eu sou malandro Eu sei que tá doidinha pra amar E quando a gente faz amor gostoso Eu sei como fazer você gostar Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você ligar chamando de mozão Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você me der a chave do portão Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você ligar chamando de mozão Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você me der a chave do portão Fala que tá com raiva da minha cara E na sua casa eu não vou entrar Faz quando bebe que sente saudade Liga me pedindo pra voltar Você é patricinha, eu sou malandro Eu sei que tá doidinha pra amar E quando a gente faz amor gostoso Eu sei como fazer você gostar Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você ligar chamando de mozão Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você me der a chave do portão Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você ligar chamando de mozão Eu não vou não, eu não vou não Só voto se você me der a chave do portão Na estrada da vida dentro do meu caminhão Cortando o chão, eu sei uma ligação Alô, amor, prometo que não vai me enganar Estou te ligando, que hora vai chegar Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez eu não vou Eu vou adiantar amor, eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Eu tô botando ponta, eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa e a mulher escuta na farra Eu tô botando gaia, eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Eu tô botando ponta, eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa e a mulher escuta na farra Eu tô botando gaia, eu tô botando gaia Na estrada da vida dentro do meu caminhão Cortando o chão, eu sei uma ligação Alô, amor, prometo que não vai me enganar Estou ligando, sabe a que hora vai chegar Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez eu não vou Eu vou adiantar amor, eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Eu tô botando ponta, eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa e a mulher escuta na farra Eu tô botando gaia, eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Eu tô botando ponta, eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa e a mulher escuta na farra Eu tô botando gaia, eu tô botando gaia Forte abraço aí minha galera, boa! Aí minha galera de Goiás! A MENSON, MENSON Sora de novo pra viver O traseiro na janela tá verde na sacada Será que é ela que está em casa? Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida eu vou ligar Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida eu vou ligar Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Tô indo aí, tô louco pra te ver Vi as coisas na janela, mas não vi eu sei Tô indo aí, tô louco pra te ver Vi as coisas na janela, mas não vi eu sei O ligo sou bem alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero Vou na casinha lá do fundo O ligo sou bem alto Tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero Vou na casinha lá do fundo O traseiro na janela tá verde na sacada Será que é ela que está em casa? Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida eu vou ligar Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida eu vou ligar Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Tô indo aí, tô louco pra te ver Vi as coisas na janela, mas não vi eu sei Tô indo aí, tô louco pra te ver Vi as coisas na janela, mas não vi eu sei O ligo sou bem alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero Vou na casinha lá do fundo O ligo sou bem alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero Vou na casinha lá do fundo O ligo sou bem alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero Vou na casinha lá do fundo O ligo sou bem alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero O ligo sou bem alto, tranca o portão Nem dirigir muito bem Saiu pela rua A procura de alguém De alguém De alguém E esse alguém sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Meu bem Meu bem Um chegou na praça Encontrou as amigas Falou vocês viram o amor da minha vida Um olhou pra outra e falou que sim Ele tá lá na entrada, lá no posto no Shell Ele tá lá no Shell, ele tá lá no Shell Com uma D20 e uma cambada de mulher Bebendo cerveja e curtindo o modão Olhando a cena e batendo o rabetão Ele tá lá no Shell, ele tá lá no Shell Com uma D20 e uma cambada de mulher Bebendo cerveja e curtindo o modão Mulher da cena e batendo o rabetão Ohô, papai! Sai da frente que ela não dirige muito bem, não! Ela pegou o carro, nem dirige muito bem Saiu pela rua A procura de alguém De alguém De alguém E esse alguém sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Meu bem Meu bem Um chegou na praça Encontrou as amigas Falou vocês viram o amor da minha vida Um olhou pra outra e falou que sim Ele tá lá na entrada, lá no posto no Shell Ele tá lá no Shell, ele tá lá no Shell Com uma D20 e uma cambada de mulher Bebendo cerveja e curtindo o modão Mulher da cena e batendo o rabetão Ele tá lá no Shell, ele tá lá no Shell Com uma D20 e uma cambada de mulher Bebendo cerveja e curtindo o modão Mulher da cena e batendo o rabetão Oh, 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 oh Eu acho que ela confundiu as coisas, delta o Silva Eu falei uma D20 Oh, oh, oh É uma caminhonete, bebê Oh, 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 oh Volta, volta, volta a rapariga Swarop de novo Tô aqui sofrendo na solidão, sem você Tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabaré A mula tá gostosa, ela é profissal demais Ela vem me seduzindo, rebolando centavo pai Ela é envolvente, seduzente, assentada diferente Mexe até com a sua mente, com ela chapeguente Volta rapariga, com você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso, eu deliro, eu fico louco Você desce minha cita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Calma bebê, quer saudar de novo? Tô aqui sofrendo na solidão, sem você Tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabaré A mula tá gostosa, ela é profissal demais Ela vem me seduzindo, rebolando centavo pai Ela é envolvente, seduzente, assentada diferente Mexe até com a sua mente, com ela chapeguente Volta rapariga, com você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso, eu deliro, eu fico louco Você desce minha cita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga, com você é mais gostoso, eu deliro, eu fico louco Você desce minha cita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga, volta, 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 volta rapariga Bora dançar forró no meio do mundo Hoje tem festa de gado E essa é do meu patrão, é do Vaqueiro SM Hoje tem festa de gado Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, Vaqueiro bota pegado Já organizei minha galera, hoje vai ser sem limite Já preparei, eu fiz e farra no meu caminhão No traje de vaqueiro, bota cavalo selado Hoje nem há pau, eu durmo só no meu colchão As gatas bebem, descem até o chão E vira lito, dançando corrozinho Batendo boca, sobe o poeirão Vaquejada boa, só presta sim Tem festa de gado Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, Vaqueiro bota pegado Hoje tem festa de gado Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, Vaqueiro bota pegado Vai! Já organizei minha galera, hoje vai ser sem limite Já preparei, eu fiz e farra no meu caminhão No traje de vaqueiro, bota cavalo selado Hoje nem há pau, eu durmo só no meu colchão As gatas bebem, descem até o chão E vira lindo, dançando corrozinho Batendo bota, sobe o poeirão Paquejada boa, só presta sim Tem festa de gado Baredão na roça, bolha pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro bota pegado Hoje tem festa de gado Baredão na roça, bolha pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro bota pegado Piseiro bom Onde tem paredão, tem que ter sorazão Esta de gado é bom demais Como posso te esquecer Dizer que não te quero Se eu não vivo pra você Meu coração te espera Se você não sai de mim Se você grudou em mim Te amo Preciso de você pra ser feliz Preciso de você pra ser feliz Meu amor Meu amor Juro, juro Nunca mais te magoar Juro, juro Nunca mais vou te deixar Juro, juro Juro, juro Nunca mais te magoar Juro, juro Nunca mais Joga pra cima Juro, juro Coração apaixonado Pode dançar Pode dançar Pode dançar Juro, juro Juro, juro Preciso de você pra ser feliz Preciso de você pra ser feliz Meu amor Meu amor Meu amor Juro, juro Juro, juro Nunca mais te magoar Juro, juro Nunca mais vou te deixar Juro, juro Juro, juro Nunca mais te magoar Juro, juro Nunca mais Joga pra cima Juro Cadassana, garradinho Cê é bom demais É só orar de novo Papai Juro, juro 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 Saurar de novo Saurar de novo Juro 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 Só ver o que é ser Pai o mesmo Coupa no caritório Ela descobriu E não deixou barato Ela tem amor próprio Juro 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 Os esqueminhas As cendinhas Mensagem de motão Celular não sai da mão Virou um problemão Fala comigo, bebê Fala comigo, bebê E não eu vou ligar Ligar até me atender Fala comigo, bebê Fala comigo, bebê E não eu vou ligar Ligar de outro DVD Fala comigo, bebê E não eu vou ligar Ligar até me atender Fala comigo, bebê Fala comigo, bebê E não eu vou ligar, ligar até me atender Fazer o que se eu tenho mesmo, culpa no cartório Ela descobriu e não deixou barato, ela tem amor próprio Lutou as conversinhas, os esqueminhas, as saídinhas Mensagem de motão, celular não sai da mão Virou um problemão Fala comigo, bebê, fala comigo, bebê E não eu vou ligar, ligar até me atender Fala comigo, bebê, fala comigo, bebê E não eu vou ligar, ligar de outro bebê Fala comigo, bebê E não eu vou ligar, ligar até me atender Fala comigo, bebê, fala comigo, bebê E não eu vou ligar, ligar até me atender A minha galera de Minas Gerais Dançando Coeira subindo, menino Chama assim Só se eu ainda pisando, menino Foram a Tô Silva Botando a galera pra dançar Sempre assim E agora eu não mereço Mas eu gosto, adoro Um você me pisa, me humilha, me xinga Mas fico correndo atrás Aí eu sumo por uma semana Não quero saber da tua cama Mas quando a saudade aperta Teu coração chama Mente pra mim Mente pra mim Mente pra mim Mente pra mim Diz que me ama Só pra me iludir Abre a porta Tô chegando aí E mente, mente pra mim Mente pra mim Mente pra mim Mente pra mim Diz que me ama Só pra me iludir Abre a porta Só não vai aí E agora Eu não mereço Mas eu gosto Adoro Você me pisa Me humilha, me xinga Fico correndo atrás Fico correndo atrás Mente pra mim Mente pra mim Mente pra mim E pra quem era só um esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama Tu tá falando Que me ama Me ama Me ama E me esconde pra suas amigas Só quer me ama Só quer me amar no cingelo Tá trocando a noite de parra Pra dormir comigo Comigo Se ferrou Se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca E vou passar a vida toda A galera dançando De frente ao paredão É soror de novo Dois pra lá Dois pra cá E pra quem era só um esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama Tu tá falando Que me ama Me ama Me ama E me esconde pra suas amigas Só quer me ama No sigilo Tá trocando a noite de parra Pra dormir comigo Comigo Se ferrou Você se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Você tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Mas foi o que cê não apagou, na legenda que falava de amor Escute o teu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem? O amor deu Só você não percebeu Quem só tem eu Se não sou eu, vai ser quem? O amor deu Só você não percebeu Quem só tem eu Volte pelo amor de Deus Você tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Na foto que cê não apagou, na legenda que falava de amor Escute o teu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem? Se não sou eu, vai ser quem? O amor deu Só você não percebeu Só você não percebeu É que eu, vai ser quem? É que eu vim lá do mato Sou vaqueiro bruto Até tava tentando acostumar Você é prova viva que tentei Larguei minhas botinas, meu chapéu Tentei mudar até o meu sotaque Mas cê me conheceu daquele jeito Então não tem porquê Não tem porquê não satisfacer É que eu vim lá do mato Sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado Meu jeito é matuto Se foi esse que me escolheu Se a gente me mora mais eu É que eu vim lá do mato Sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado Meu jeito é matuto Se foi esse que tu me quis Prometo te fazer feliz Forte abraço, amiga galera do Pará, do Maranhão Amiga da Tocantins Sara de novo Com seu amor eu resolvi mudar Saí do lugar onde me dei Até tava tentando acostumar Você é prova viva que tentei Larguei minhas botinas, meu chapéu Tentei mudar até o meu sotaque Mas cê me conheceu daquele jeito Então não tem porquê não satisfacer É que eu vim lá do mato Sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado Meu jeito é matuto Se foi esse que me escolheu Se a gente me mora mais eu É que eu vim lá do mato Sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado Meu jeito é matuto Se foi esse que tu me quis Prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Eu não sou de ninguém Sou do mundo Considerado maluquinho vagabundo Eu não sou de ninguém Sou do mundo Considerado maluquinho vagabundo Meu negócio é zoeira Pancadão de madrugada E as gatinhas sentada no porta-mala Meu negócio é zoeira Pancadão de madrugada E as gatinhas sentada no porta-mala É uma mistura louca De gatinha com novinha Periguete balançando a bundinha É paredão ligado Todo mundo bebendo Todo mundo dançando Paredão ligado Paredão ligado Todo mundo bebendo Todo mundo dançando Paredão ligado Todo mundo bebendo Todo mundo dançando Não sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluquinho vagabundo Eu não sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluquinho vagabundo Meu negócio é zoeira, pancadão de manjada E as gatinhas sentadas no porta-malas Meu negócio é zoeira, pancadão de manjada E as gatinhas sentadas no porta-malas É uma mistura louca, é de gatinha com novinha Periguete balançando a bundinha É uma mistura louca, é de gatinha com novinha Periguete balançando a bundinha É paredão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo dançando 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 Forte abraço é minha galera boa Do meu fã clube Paredão ligado Perdi você sem saber porquê Foi um castigo, perdi legado e não te dei Por favor me diz onde que eu errei Se falei baixinho que te amei Tá complicado Perdi você sem saber porquê Foi um castigo, perdi legado e não te dei Por favor me diz onde que eu errei Se falei baixinho que te amei Tá complicado Oh baby love you Como eu te amo Oh baby love you Como eu te amo Oh baby love you Como eu te amo Oh baby love you Joga pra cima show UUH Uh Sora sonpa Sora sonra apaixonado Vamos dançar Sora de novo Fora menino Rá papai Perdi você sem saber porquê Foi um castigo, perdi legado e não te dei Por favor me diz onde que eu errei Se falei baixinho que te amei, tá complicado Perdi você sem saber porquê Foi um castigo ser delegado que não te vei Por favor me diz onde que eu errei Se falei baixinho que te amei, tá complicado Oh, bem ganóvio, como eu te amo Oh, bem ganóvio, como eu te amo Oh, bem ganóvio, como eu te amo Oh, bem ganóvio, joga pra cima, show Alô minha galera, boi de sampa E a galera do norte e nordeste Soror de novo Oh, bem ganóvio, joga pra cima, show 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 Tchau 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 Tchau